Salmo 120, 121 Deus, protetor de seu povo Nunca mais terão fome, nem sede Nem os molestará o sol Nem algum calor ardente Eu levanto os meus olhos para os montes De onde pode vir o meu socorro Do Senhor é que me vem o meu socorro Do Senhor que fez o céu e fez a terra Ele não deixa tropeçar em os meus pés E não dorme quem te guarda e te vigia Oh não, ele não dorme nem cochila Aquele que é o guarda de Israel O Senhor é o teu guarda, o teu vigia É uma sombra protetora à tua direita Não vai ferir-te o sol durante o dia Nem a lua através de toda a noite O Senhor te guardará de todo o mal Ele mesmo vai cuidar da tua vida Deus te guarda na partida e na chegada Ele te guarda desde agora e para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nunca mais terão fome, nem sede Nem os molestará o sol Nem algum calor ardente Amém 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 Obrigado.